Vocês estão de acordo de que, se porventura, vocês se unirem em um grupo, poderão discutir os problemas da comunidade e que puderam, através dessa discussão, encontrar soluções e lutar para uma comunidade melhor? Claro. Por que vocês acham que falta para que vocês façam o Estado do trabalho de regra? Apoio. Apoio. Mas, olha, a gente tem que, muitas vezes, em determinados momentos, a gente tem que ser o autor de si próprio. Às vezes, se a gente for esperar todo mundo para encostar a cabeça, eles são determinados momentos altos, e a cabeça tem isso, e a cabeça cai. Então, mas, a partir do momento em que vocês juntos se estudarem a organizar um grupo de jovens para discutir os seus problemas, não faltará apoio, porque o apoio que vocês encontrarão no próprio grupo, o apoio será dela, 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 enfim, daquelas pessoas que acompanham o grupo, aquelas pessoas, uma apoiando a outra, uma apoiando o outro, enfim, eu não tenho uma dúvida de que isso pode ser uma realidade. Não será aqui a primeira experiência. Não será aqui a primeira experiência. Em uma universidade, olha, eu estive em Santana do Acarau, há cerca de quatro meses pela primeira vez, eu não conhecia Santana do Acarau. Cheguei lá, encontrei uma juventude inteiramente alheia, acho que essa juventude apenas conhecia a dieta, conhecia alguma coisa de televisão, o mundo do paraíso para essa juventude é o que tem na televisão, não existia o mundo próprio, não é? Então, nós fizemos uma conversa como a gente está tendo hoje aqui. E, resultado, eu voltei algumas vezes a Santana, estive lá, cerca de 10 dias, e hoje, esse grupo de jovens está integrado, hoje, eles praticam os pobres, hoje, eles organizam festinhas em que podem se encontrar, hoje, eles discutem os problemas da comunidade, e, enfim, existe hoje em Santana do Acarau um grupo de jovens integramente participativos, livre de coordenação partidária, livre de política, então, a única política desse grupo de jovens é a sua comunidade, porque, pelo menos, a política passa, agora os problemas não passam nunca, se nós não vamos capazes enfrentá-los. Então, é bonito chegar lá e ver aquela juventude jogando vôlei, ver aquela juventude praticando um outro tipo de esporte, ver aquela juventude discutindo por que é que aquela escola, a professora não aparece, discutindo por que é que naquele hospital, o atende médico é de baixa categoria, enfim, você tem hoje em Santana do Acarau um grupo de jovens participativos. e eu digo a vocês, jovens são capazes de muita coisa. Hoje, a gente tem a satisfação de respirar um ar de liberdade. Nós saímos agora de um regime de 30 anos de autoritarismo. Hoje, a liberdade que a gente está tendo, a liberdade que me é dada de chegar aqui e falar para vocês vivamente, essa liberdade foi conseguida inicialmente pelo trabalho de uma juventude. Muitas vezes, uma juventude desorientada, que fazia da guerrilla, que fazia do ataque à pessoa humana, uma forma de protestar, uma forma de lutar. Mas foi, através daquela maneira, correta ou não, que essa juventude abriu um caminho para a liberdade. Então, jovens hoje, na faixa dos seus 40 anos, 42, que foram, naquela época, às praças, e, naquela época, eles entendiam que incendiar ônibus, fazer isso, aquilo, 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 é uma forma de protesto. Daquela maneira, eles abriam o caminho para a liberdade. Hoje, estão conscientes de que poderiam ter fazido tudo aquilo pacificamente, que poderiam ter protestado, que poderiam ter buscado a liberdade sem quebrar ônibus, sem isso, sem o outro. Porque hoje, eles entenderam e que poderiam ter feito tudo aquilo de uma maneira mais correta, de uma maneira mais organizada, de uma maneira melhor. Então, é justamente por isso que nós, que vocês, jovens, ainda a faixa dos seus 15, 16, 17, 18 anos, devem assumir um grande compromisso com a comunidade de vocês. Porque se vocês não tiverem esse compromisso, quem é que vai ter? Se vocês não procurarem lutar, para mudar realmente a sua comunidade, quem é que vai lutar? Seus pais? Seus pais, muitas vezes, é cansado de desesperar. Seus pais, muitas vezes, já estão se integrando, já sonhando com uma vida melhor para os seus grandes. Mas, cabe justamente a vocês, que estão um sonhador das virtudes, realizar um trabalho integrado na busca de uma melhoria da comunidade. Eu digo a vocês, um jovem, que hoje, se pudesse chegar em Fortaleza, que está em emprego, que conheça o problema de saúde do seu município, que conheça o problema de educação do seu município, que tem uma noção de quais são os problemas econômicos do país vivo. A universidade poderá muito bem mandar técnicos aqui para apoiar vocês no trabalho, fazer palestras. Olha, o país do Brasil hoje viveu essa crise por isso, 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 isso. Ah, eu não sabia. Vocês, não sei se vocês assistiram aqui, que é uma novela Pantanal, que é o grande sucesso da televisão. Então, ontem, eu estava de olho nessa novela e estava vendo, na hora que aquele rapazinho, o filho dos irmãos, estava ensinando aquela ideia de Juma, não é Juma? Estava ensinando a Juma a escrever na areia, na praia, no rio, lá do Marcos. Então, a reia gravinha serpente, ela é a típica menina do interior que desconhece tudo, que desalhar, alienar, alienar de tudo. Enfim, encontrou aquele rapaz, encontrou aquele amor, que começou ali aquele caminho, a restravecer o que é a vida. Enfim, é justamente isso que vocês devem fazer, abrir o próprio caminho para que vocês possam realmente ter condição de assegurar para si um futuro melhor. Porque se vocês lutarem, se vocês não buscarem se aprimorar, se vocês não buscarem discutir os problemas que vocês têm aqui, vocês vão ter dificuldade para solucionar esses problemas. A partir do momento em que uma cidade como esta tiver uma comunidade de jovens participativas, que grite, que, através de passeatas, através de faixas, através de visita com a comissão de três jovens, a cada jornal de Fortaleza, a cada estação de rádio, olha, nós não temos isso, nós precisamos lutar por isso. Também não adianta lutar por tudo ao mesmo tempo que não se consegue. Mas, a partir do momento em que vocês estipularem as prioridades e que vocês devem lutar pela comunidade, então, se vocês souberem gritar, se vocês souberem levar bem longe do pessoal necessário, eu não tenho a menor dúvida que vocês realmente abrem o caminho antigamente se abrem o caminho da liberdade. Hoje, se deve abrir o caminho da sobrevivência. Há uma diferença muito grande. São dois tipos de liberdade. Um, é aquele que é a liberdade de você agir politicamente. O outro, a liberdade de você encontrar um meio de sobreviver. A situação hoje é muito difícil, vocês sabem muito bem que isso é difícil. Mas, se a gente, a gente é capaz de mudar isso. A gente é capaz de alterar. Agora, somente unido. Somente fazendo uma coisa juntos. Isoladamente ninguém consegue nada. Eu sinto que vocês não querem pronunciar alguns, ou seja, a ansiedade de eles. Alguns talvez, porque entendam que o senhor o seu melhor momento para este momento é a melhor coisa para este momento agora eu gostaria apenas para me despedir de vocês para que eu volte encerrar esta conversa eu gostaria de deixar plantadas a semente e estou à interna disposição de vocês se vocês entenderem que amanhã é importante que eu volte aqui para mim é um grupo menor são 5 pessoas, 10 pessoas enfim 12 pessoas para que a gente possa trocar a ideia a respeito disso eu direi com máximo prazer porque eu sei que há uma necessidade muito grande do jovem do nosso interior buscar o seu caminho e encontrar o seu futuro então obrigado, boa noite então eu sei que é uma oportunidade de ouvir a palestra do Dr. Jackson tenho certeza que vai ficar muito pegador para vocês para que vocês possam fazer uma reflexão para que vocês possam analisar e ver que homem se serem eu tive que ter cuidado em trazer para o município e a caráter eu digo com toda a convicção sem ver de estar errando que havia que há de melhor estar aqui na caráter agora Dr. Jackson me pediu antes de começar a palestra que eu não entrasse no tema propriamente político mas eu queria te dar pelo menos uma palavra que é minha graça não amanhã você volta aqui em barro boa noite tá bom aqui em barro